Então, e o que é que traz a Lisboa? Turismo? Trabalho? Vim procurar o amor da minha vida. Grande Fábio! E aí, meu parceiro? Seja bem-vindo, irmão. Em casa moram duas princesas com a gente. A Julie, francesa, e a Tessa. Gatas. A Julie namora, mas a Tessa tá mais jovem. Alguma rapariga interessante? Até agora, nenhuma. A gente se encontra, por acaso, numa livraria. Maria. Mas como é que ela sabia que tu estavas lá? Maria? Pois, eu não sabia que eu não conhecia. Não existem coincidências. E como foi? Foi sensacional. Mas, cara, ela acordou muito estranha hoje, sabe? Agora sim, você tá falando de uma portuguesa. Você parece ser bem destemida, né? Eu acho. Já achei quando você entrou na festa ontem. Eu até me belisquei para ter certeza de que não era um sonho. Supostamente o tempo amadurece-nos. É. Você aprende que a vida não é um conto de fadas. Eu odeio mentiras. Ainda falas com o Fábio? Estás a pensar, não é? Pensa rápido. Olha que uma semana ele está no Brasil. Fábio. Fábio. Fábio.